Passarinho Passarinho canta De felicidade Eu estou cantando Por sentir saudade Passarinho canta De satisfação E eu só sei cantar Para alegrar o meu coração Passarinho canta Canta no puleiro E eu choro cantando Me recordando Meu amor primeiro Passarinho canta Canta no puleiro E eu choro cantando Me recordando Meu amor primeiro Passarinho canta E os meus olhos choram A triste lembrança De quem foi embora Passarinho canta Na beira do ninho Meu amor sem dó Me deixou tão só Cantando sozinho Passarinho canta Cantar Cantar no puleiro E eu choro cantando Me recordando Meu amor primeiro Passarinho canta Cantar no puleiro E eu choro cantando Me recordando Meu amor primeiro Passarinho canta Canta de alegria, e o meu cantar é melancolia Passarinho canta, não conhece a dor E eu canto e padeço porque não esqueço meu primeiro amor Passarinho canta, canta no puleiro E eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro Passarinho canta, canta no puleiro E eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro